Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, comunista, podcast, youtuber e professor. Entenda mais sobre um famoso destino turístico nesse Nerdologia sobre o Catar contemporâneo e sua economia. O Catar é um país no Golfo Pérsico, ocupando uma pequena península de mesmo nome, localizada na maior península arábica. Hoje ele é conhecido por ser um grande exportador de gás natural, por sua capital Doha e pela Copa do Mundo de Futebol de 2022. Foi assim que iniciamos o Nerdologia sobre a História do Catar. Naquele vídeo mencionamos que, em 1868, os britânicos reconheceram o Catar como independente, governado pela família Al-Tani. Esse reconhecimento veio após um conflito com o Bahrein. Na prática, Mohammed bin Tani era o governante da península do Catar mesmo antes do conflito. Essa autoridade desagradava a família governante do Bahrein, Al-Khalifa. Após uma crise entre as duas famílias, Mohammed bin Tani enviou seu filho para negociar uma solução. Assim que chegou no Bahrein, Jacin bin Mohammed Al-Tani foi capturado e tomado como refém pelo Bahrein, iniciando uma guerra que durou menos de um ano. Após algumas batalhas, os britânicos intervieram e impuseram um tratado de paz que reconhecia a separação do Catar. O primeiro emir do país foi Mohammed bin Tani, mas é seu filho, Jacin, que é considerado o fundador do país. Ele governou de 1878 a 1913. Ao contrário de outras famílias governantes da região do Golfo Pérsico, os Altani não eram líderes militares, mas comerciantes e mercadores. Esse governo destacou o papel comercial da região do Catar, como um ponto de parada de navios e também o comércio de pérolas exploradas ali, a principal atividade econômica da população. Ao mesmo tempo, a falta de poderio militar fazia com que o Catar dependesse de alianças para sua defesa, seja com outros grupos árabes, seja com a principal potência imperialista europeia da região naquele período, os britânicos. No Nerdologia sobre a História do Catar, também mencionamos que a história do país foi marcada por disputas triangulares, envolvendo diferentes forças locais de um lado, o Império Otomano, centrado em Constantinopla e governado pelo califa do Islã de outro, e o Império Britânico, com seus crescentes interesses econômicos na região do Golfo Pérsico. Depois de se separar do Bahrein, o Catar ainda era nominalmente parte do Império Otomano, que não tinha uma efetiva presença na região. Em 1893, entretanto, os otomanos tentaram impor sua autoridade, o que não foi aceito por Jacin Al-Tani. Os otomanos tentaram substituí-lo como Emir, e foi com armamento britânico que as forças do Catar conseguiram derrotar os otomanos na Batalha de Al-Waibá. Em 1913, o Catar tornou-se completamente independente, mas isso durou pouco tempo, já que três anos depois, durante a Primeira Guerra Mundial, o país tornou-se um protetorado britânico, um dos vários no Golfo Pérsico. Nesse período, a caça por pérolas chegou ao seu auge, e 1912 é chamado de o Ano da Abundância. As décadas de 1920 e de 1930, entretanto, foram economicamente complicadas para o Catar. O preço internacional das pérolas caiu muito. Além dos efeitos da crise de 1929, foram desenvolvidas técnicas de cultivo de pérolas no Japão. Em 1936, o vizinho Bahrein impôs um bloqueio comercial que durou anos ao Catar, por uma divergência territorial que só foi totalmente resolvida em 2001. Além dos fatores locais que afetavam a economia, existiu um novo desdobramento na economia mundial e de grande interesse dos britânicos, cujo império agora incluía o protetorado do Catar, o petróleo. Em 1908, em uma cidade no Irã que fica a menos de 800 quilômetros do Catar, foi inaugurado o primeiro poço de petróleo comercial do Oriente Médio. Após a Primeira Guerra Mundial, empresas britânicas, com apoio diplomático e militar do Estado, passaram a realizar diversas pesquisas para o petróleo pela região. Em 1935, os britânicos fecharam um acordo de concessão de petróleo no Catar. E, em outubro de 1938, o primeiro poço comercial começou a operar no país. Foi apenas depois da Segunda Guerra Mundial que a indústria do petróleo do Catar ganhou volume, tornando-se o principal produto da economia. O crescimento econômico gerou diversas mudanças no país. O dinheiro derivado da concessão de petróleo era, em boa parte, embolsado pela família real, levando a uma série de crises em que integrantes da família pressionavam o Emir por maiores participações nos lucros. A população também protestava contra o que viam como gastos extravagantes da realeza e também por parte dos lucros da indústria do petróleo ir para empresas estrangeiras. Esses protestos, nas décadas de 1950 e 1960, eram inspirados pela Revolução Egípcia de 1952, que unia alguns princípios socialistas ao cenário econômico e cultural dos países árabes, com questões como republicanismo, desenvolvimentismo e nacionalização de recursos. As intrigas políticas reais e os protestos vão culminar em dois eventos na década de 1970, após a independência completa do Catar em 1971. Originalmente, o plano britânico era de que o Catar e o Bahrein fossem parte dos Emirados Árabes Unidos, todos os protetorados britânicos. Lembra que falamos dos gastos da família real? O Emir Ahmad Bin Ali proclamou a independência de sua casa de campo na Suíça. Isso gerou tanta repercussão negativa que ele foi deposto no ano seguinte. Já em 1975, o governo do Catar anunciou que compraria todas as ações estrangeiras na indústria do petróleo, completando a nacionalização do setor até 1977. Essa situação dura até hoje, como empresa estatal do Catar, controlando toda a exploração de petróleo e de gás natural do país. É essencial citarmos o gás natural, pois embora o petróleo tenha sido importante na história do Catar, o país está longe de ter algumas das maiores reservas ou de ser um grande exportador de petróleo. Por outro lado, o Catar possui a terceira maior reserva de gás natural do mundo, atrás apenas de Rússia e dos Estados Unidos, países com territórios muito maiores. A exportação de gás natural pelo Catar começou em 1997. Em comparação com os dados de 2022, a economia do Catar é 16 vezes maior do que em 1997. Devido ao crescimento econômico da entrada de centenas de bilhões de dólares, a família real buscou o que chamaram de medidas de modernização do país, como a primeira constituição escrita da história do Catar em 2003 e, em 2005, a criação de um fundo soberano. Com a adição de dezenas de bilhões de dólares todo ano, o fundo gerencia investimentos que diminuam a dependência econômica do país em relação aos recursos naturais. Como consequência, o Catar contemporâneo é um país que possui uma grande presença internacional, principalmente na economia, e o país hoje é um dos maiores fornecedores de gás natural do mundo, papel que aumentou após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Além disso, o Estado do Catar é investidor em algumas das maiores empresas do mundo. O crescimento econômico também fez o país um importante ator na política internacional da sua região. Por outro lado, o Catar é uma monarquia absolutista, um Estado autoritário e frequentemente criticado por violações sistemáticas de direitos humanos. Quase 90% da população do país é de origem estrangeira, com alguns problemas e acusações, desde discriminação até regimes de trabalho análogos à escravidão. O Catar, assim como outras monarquias da Península Arábica, segue uma série de políticas voltadas para projetar uma imagem positiva para o estrangeiro, uma política de soft power, algo que já explicamos aqui no Nerdologia sobre K-pop. São investimentos em comunicação, em propaganda, turismo, artigos de luxo, construção de prédios modernos e também o uso de gastos no esporte como vitrine do país, como a Copa do Mundo. E lembra que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre o espetacular roubo de arte na Suécia, comentaram que o parlamento da Suécia só teria começado a governar em 1866, e que até essa data o país seria uma monarquia absoluta. Na verdade, a Suécia só se tornou parlamentarista em 1917, e mesmo antes disso, o parlamento já existia e já tinha algumas funções. No próprio site do Museu Nacional Sueco, podemos ver que eles destacam a necessidade de aprovação pelo parlamento da construção do novo edifício em 1845. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Assine o nosso canal para conhecer mais sobre a história dos países e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho